As operações festivas vão começar e muitos presentes vão chegar. Abra as caixas grandes e entre no clima das festividades. É garantido que você vai receber ouro, mas também vai ser presenteado com 150 recursos aleatórios, além de 50 de recurso que corresponde ao tipo específico da caixa grande. Pedra de cristal para as caixas de Ano Novo, esmeralda pura para as caixas de Natal, âmbar quente para as caixas do Ano Novo Lunar e ferro meteórico para as caixas do Ano Novo Mágico. Além disso, você pode ganhar ainda mais ouro, dias de conta Prêmio World, créditos, veículos Prêmio, estilos 3D e até mesmo convidado especial. O respeitável e peludo gato Hadshire está disponível nas caixas grandes. Se ele tropar da caixa, vai passar a viver na sua aldeia festiva até o final das operações festivas. E sendo um convidado de respeito, vai oferecer tarefas para você cumprir. Complete elas para receber um dia de conta Prêmio World, além de um decalque e um estilo 2D com patas de gato. E tem mais. É claro que as caixas grandes vão oferecer veículos Prêmios de nível 8 e até mesmo de nível 9. O M47 Iron Arne é um tanque especial das caixas grandes. Ele não tem apenas características incríveis, mas também um visual espetacular. Esse tanque é do Arnold Schwarzenegger e foi atualizado e modificado para o World of Tanks. Esse americano tem blindagem resistente e várias telas. Adicione ângulos de depressão agradáveis e um excelente valor de penetração. E você tem em mãos um presente fenomenal. Cortesia do Arnold. O BZ-176 é um tanque pesado chinês com uma blindagem frontal resistente e habilidade de surpreender os inimigos. Um canhão de calibre naval impressionante com 160mm certamente passa uma pressão ameaçadora e um tapão na cara dos adversários. Além disso, o BZ-176 possui a nova mecânica de impulsionador a jato, que permite ele aparecer e desaparecer das formas mais espetaculares e eficientes. O C-Movente CC-64 Vipera é um caça-tanque italiano de nível 8. Esse veículo foi criado para provocar dano na linha de frente do combate. Sua blindagem frontal é resistente. Seu canhão tem cinco projetas no carregador que provocam 400 de dano por disparo. Este caça-tanque entrou no jogo recentemente, mas já vem conquistando o coração dos tanqueiros. Ele é lindo, estiloso e perigoso. A MBT é outro tanque médio americano. Ele também já é conhecido. Esse tanque usa um carregador com três projéteis. Um canhão agradável devido aos seus ângulos de depressão, uma torre forte, bom dano alfa e bons valores de penetração. E isso torna o MBT um adversário de respeito. Char MLE-75 é um tanque leve francês e o primeiro veículo prêmio de nível 9 das caixas grandes. Este charmoso francês tem dois modos de usar o seu motor, o padrão e o rápido. Ele também tem um carregador bem interessante. Basta um clique para descarregar seu pente de três projéteis e um adversário. E o tanque tem dois pentes desse tipo no carregador. Esse é o veículo poderoso que certamente vai alegrar seu ano novo. Você pode receber qualquer um desses veículos, não apenas de forma aleatória, mas também de forma garantida. Se você não receber um veículo de nível alto após abrir 49 caixas grandes, é garantido que vai receber um na quinquagésima caixa. Esse é o contador de veículos garantido. O contador reseta cada vez que você recebe um veículo prêmio de nível alto. Além dos veículos de nível alto, os tanques prêmios de nível baixo também podem dropar das caixas grandes. Os veículos de nível 2, 3, 4 e 5 serão uma excelente adição à sua coleção. E não se preocupe se pegar um veículo que já tenha na sua garagem. Você será compensado com ouro. Mas as operações festivas são muito mais do que apenas veículos. As caixas grandes também possuem novos estilos 3D. O Super Conqueror. Uma combinação em comum entre arte-decor e eletropunk. Olha só isso. Esse britânico está literalmente brilhando. E o mais importante, ele tem seu próprio indicador de HP do veículo. Parece impressionante. O STR-V103P, um estilo 3D que reage aos ventos de batalha. Acione o modo de cerco e confira você mesmo. O telêmetro a laser sobe. O radar começa a girar e você já entende que é hora de fazer muito dano. Minotauro. O perigoso caça-tanque italiano ficou ainda mais impressionante. Este veículo tem chifres de ferro e presas afiadas. E tem um labirinto de verdade na torre dele. Um lembrete para simbolizar a essência desse caça-tanque. As vítimas nesse labirinto estão condenadas. Condenadas a encarar o Minotauro. O Bad Shetion 155-58. O estilo agressivo e desafiador dessa artilharia não economiza charme. Equipado com lâminas de louva-a-Deus, ela não deixa de mostrar suas raízes francesas. E está pronta para punir os inimigos com tiros certeiros. Já o Futur 4, mais um francês. Um tanque médio agressivo e ágil de nível 9. E um novo visual. Ele é audacioso e está pronto para o que der e vier. As caixas grandes também terão estilos 3D do ano passado. Eles ainda não perderam sua relevância. E você vai ter uma oportunidade de adquiri-los. Escolha as caixas grandes pela garagem ou loja premium. Comemore as festividades junto com o World of Tanks. Essa é uma época muito especial.